Salve meus lindos, não reparem no meu cabelo, que eu tava agora tomando banho de piscina que tá calor pra caramba Então eu vou começar a fazer algumas comprinhas aqui, legal você vai ser junto comigo né Aqui no Walmart de Orlando, tá muito lotado, porque a gente tá em época de férias Tô na parte dos eletrônicos né, rapazinhos Olha aqui ó, que legal Isso aqui não é nada mais, nada menos que o Moto G da Motorola por 49 dólares, desbloqueado Ó, tudo isso aqui é Moto G ó, Moto G, Moto G, Moto G E vocês podem ver que o preço tá aqui, quiser checar pode vir no Walmart aqui ó Aí ó, vocês que tem o Moto G Quem curte o Moto G, tá aí Vamos que vamos, vamos que vamos, só nós aqui na parte dos eletrônicos Ó, o povo tá mais na parte da comida Eu gosto sim, porque aí fica mais livre pra nós mano Mano, olha isso, 99 dólares cara, tá na promo Olha isso aqui, um HPzinho Pô mano, olha aí HPzinho pá, ó o preço, 99 e 99 Que barato cara, laptopzinho, filezinho mano Só pra trabalhar, pra viajar, ó Olha aí ó, ele é um, já tem 4GB de RAM 32GB de memória A tela de 11.6, ele é o A4 Ó, pô, barato, sem conta O que mais que temos aqui rapaz Quero promo, quero promo, quero promoção, quero promoção Opa, tem um HP aqui que ele voltou, ó, rollback Ele disse que ele tava 269, agora tá 242 Talvez seja um marketing só Né, mas se eu comprar um desses 242 Eu prefiro pegar aquele de 99 dólares Tamo no eletrônico rapaz Tem monitores aqui também, eu prefiro a Bustbuy pra comprar Né, mas se você quiser comprar um monitor game Que é 169 dólares E ele tem 24 polegadas Ó Deixa eu ver se mudou alguma coisa de laptop Que chegou alguma coisa nova Não, acho que não chegou nada não Olha aqui um Corsair É 14 dólares o Corsair Olha a bagunça que fizeram aqui rapaziada Esse aqui tá 659 ainda Mas que é o de game né mano O mais barato que tem, 45 já 8GB de RAM, 256 de SSD É um GeForce já 1650 Essa TV aqui de 58 polegadas Tá 378 Não compensa comprar essa marca Porque eu não gosto dessa marca aqui Cara, eu já tive experiência de comprar E dá problema Então eu não recomendo Essa Heise aqui é legal Já tive 698 Ela é 75 polegadas 4K também Recomendo, gosto Essa ON aqui eu não recomendo pra vocês não Vamos aí Vamos aí rapaz Parte do game do Xbox Deixa eu ver se tem Xbox hoje Hoje tem Xbox aqui rapaziada Por 299 Aquele dia não tinha Hoje tem uns 4 aí Então tem um Xbox aí Um Series S já Aí tá legal 299 Vocês lembram que era 249 né Subiu o preço Mas tem Mas tem Que milagre Só o Play que eu não tenho Com certeza eu não tenho Play Esse aqui é o Oculus Ele tá por 299 O mais barato Né E esse Meta Quest 2 Que já vem O completão Tá 299 Que é esse daqui Muito legal Eu acho muito dinheiro Pra ele E você usa muito pouco Mas enfim Tem E aqui ó Deixa eu ver se eu acho o Play Da Nintendo Nintendo tem Nintendo Switch tem O Switch Tá 100 e 99 Agora eu quero ver o Play Né mano Não deve ter nada de Play ali Aí mano ó É o Play Nem o O mais antigo Nem o Playstation 4 tem Né Infelizmente Ó lá 299 Mas tá vazio Esse que é o Play 4 Não tem Play 4 E não tem Play 5 também Não tem Ainda você não acha Esses maravilhosos games Tem os jogos Jogos de controle Tem um monte ó Jogos de controle Tem um monte Tá vendo Olha o tanto de televisão Que tem também ali ó 272 dólares 258 Tá vendo ó Tudo rollback ó Tudo que o preço Tem uma de 198 lá Tá vendo 198 Vamos chegar mais perto Pra gente ver Olha lá 198 É uma Vision De 40 polegadas Smart TV já também Mano tem uns bagulhos Cabeçudos Também Que eu não gosto Aí tem gente Que coleciona isso aqui Eu acho muito caro 11 e pouco Subiu o preço Era assim que Era 498 na verdade Tem do Bob Esponja O Samsung Galaxy A13 Ele tá 149 Desbloqueado Ó O A12 Que eu não tô enxergando Aqui não Ó O iPhone O iPhone Tem o iPhone 12 Aqui ó Por 499 Galaxy A53 Por 259 Tem o Moto G Que é o mais simples 49 dólares Vamos lá ver pneu de carro Pneu de carro Parte de carro também Aqui tem uma parte boa De carro Cara Ó Eu sei que pneu de carro Também no Brasa É muito caro Né mano Parte dos brinquedos Ó Eu comprei isso aqui Pra fazer com a Alice Ó Os balõezinhos Assim ó Eu comprei pra ela Pra gente fazer É O review no canal dela Ó Brinquedo nem se fala Né velho Ó Olha o tamanho Dessa piscina aqui ó Ela tá legal Era de 498 Olha o rollback também ó 498 E agora tá 250 Ela tem 14 feet Cara Nossa que é gigante Olha o tamanho da piscina Olha só Tem vídeo no canal da Alice É só escrever Alice Vironese no YouTube Que saiu vídeo novo dela Hoje lá Esse aqui é um Um trampolim né Aqueles lá de 209 dólares Grandão também Olha a parte de brinquedo Qualquer dia eu vou fazer um Coisa só de brinquedo pra vocês Eu vou começar a fazer Walmart agora De área específica Tipo Mostrando só chocolate Live do chocolate Vou mostrar todos os tipos de chocolate Live do pneu Vou mostrar todos os tipos de pneu O que mais barato É 49 dólares ali ó Entendeu? É o mais barato É esse daqui ó Eu não sei quanto que é no Brasil Um pneu Mas esse aqui é o 17 Eu não sei se é a medida Também é igual do Brasil Rapaziada Não sei Aí vai aumentando o preço Tem 74 74 Tem 80 Vai aumentando Eu não entendo nada Tem Goodyear aqui É 76 dólares ó Ó Imagina se você trabalha aqui Você mora aqui E tem que trocar um pneu do seu carro Você vai gastar 76 Como se fosse 76 reais do seu bolso Entendeu? Tem da Douglas também Que é de 60 Da alta performance Aí vai indo mano Aí tem mais pneu ali De 84 dólares ó Tá vendo? Aí ó Tem a partir de Olha mano 24 dólares Um bluetooth ó cara Olha isso 24 conto mano Esse aqui tá 39 ó Olha isso 60 dólares Olha isso mano 79 Aí vai subindo né DVD Aquelas bagulhas Olha esse DVD cara Ele é um dual Olha isso aqui Ele é retrátil Ele tá 169 dólares Retrátil já tá Aí tem o da Sony Que tá 79 Que é Sony né Tem esse aqui com GPS integrado 250 Tem esse de 88 dólares Aí varia né Varia 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 Tem esse Esse parzinho de 6 por 9 Por 74 dólares Que é um da Piner Coisa linda né 58 dólares Esse é 6 por 8 5 por 13 Também tá 54 dólares Da Kiker Que é um baita Você tá ligado né mano Olha isso aqui mano Esse é pica hein 129 pila É o da Polk É 6 por 9 Mano Esse é o tofalante aqui Animal Então tem algumas coisinhas Caixinha selada prontinha Já daqui 120 Quanto é isso aqui Deixa eu ver aqui embaixo Opa 215 dólares Ele já vem a caixa selada Com o de 10 Tá vendo Tudo prontinho 300 watts de batida Bom hein Tchau 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 Tchau